Fala galera do YouTube, tudo bem? Essa tecla aqui, esse Si, estava apresentando umas pequenas anomalias. Na parte sensitiva, quando você tocava de forma suave, não só o som, só quando bate com mais força aqui na tecla. Então, irei abrir o teclado, já foi desparafusado, aqui os parafusos, olha. E vamos acompanhar o passo a passo. Esse é o PSR-S550 por dentro. Uma pecinha saiu, assim que eu abri, eu acredito que era aqui, olha. Porque tem uma aqui e a outra ali. E vou tentar chegar nas teclas, mas o compartimento é separado, olha. Vamos ver o que se pode fazer. Até para não prejudicar a placa, que é o coração do teclado. E o display, né? Que é como se fosse a boca, né? Ele que nos informa. Diferente do que muitos pensam, que é isso aqui. Olha o alto-falante, olha. Com o tempo, aquela membrana, ela vai desgastando, ressecando. A sujeirada que estava. Vou ter que limpar. Tomara que dê certo. Vamos ver. Muita atenção, quando for abrir, tem um parafuso bem escondido aqui, olha. Tem que ter cuidado para não quebrar os componentes internos aqui, olha. Vamos dar sequência ao vídeo aqui. A oitava, ele sai assim, olha. Por oitava, tá vendo? Olha. Os parafusos aqui. Lá por baixo da tecla, quem nunca viu, olha. Olha que bacana. Essa borrachinha, os contatos. Então, o lance é aqui. Oitava, tá vendo? Oitava. 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 Obrigado.